Hora de falar de conforto de casa e quando a gente pensa em conforto de casa não tem como não pensar na rainha das noivas porque a rainha das noivas vou te contar né Cami vocês abraçam tudo que que deixa uma casa mais aconchegante né que bom essa ideia e hoje gente nós vamos falar de colchas lisas que aquele é quase um cobre leito não é perfeito agora para primavera e verão e olhem aqui as cores ó Cami me fala um pouquinho desses produtos tamanhos que ele é então Cami semana passada a gente mostrou as estampadas e o pessoal pediu muitas lisas né então como chegou trouxemos lá em primeira mão né temos mais cores na loja também como hoje a gente tá aqui no estúdio trouxe só essas quatro e que já estão de bom tamanho né ali essas quatro cores maravilhosas né então Cami essa que é uma colcha matelassada né e microfibra tá vendo esse toque bem gostoso né super gostoso e as colchas gente não vieram porque como a gente tá gravando em estúdio mas todos esses travesseiros lindos aqui claro que tem essa colcha correspondente não é cada um vem duas capas de travesseiro mas a colcha mas a bruxa não é e quais são os tamanhos que vocês têm disponíveis essas aqui a gente recebeu no casal e no Queen essa semana tá mas estamos para receber mais tamanhos também quem quiser gente corram porque as reposições estão demoradas não é a Cami em função de toda essa pandemia não é então quem estiver precisando corre porque a rainha parcela tem o melhor preço tem condições super boas e a Cami também trouxe um outro item que eu confesso para vocês que eu sou apaixonada porque eu sou uma apaixonada por coisas de cozinha que são os tapetinhos de cozinha e a gente nunca tinha mostrado eu acho né Carme a gente trabalha com uma linha bem legal de tapetes e de passadeiras que são antiderrapantes que isso é importante não é de fácil manutenção também dá para botar na máquina porque ele fica perfeito e eles têm assim ó estampas lindas eu já estive vendo lá na loja e esses que a Cami trouxe também estão maravilhosos e isso só para dizer para vocês que a rainha tem tudo para uma casa desde a cortina tapetes objetos de decoração louça que mais itens de cozinha cama banho cama banho enfim tudo aquilo que deixa uma casa muito mais bonito então que a gente precisa para renovar o enxoval de casa ou até para fazer o primeiro enxoval a gente encontra lá na rainha vocês têm lista de noivas também tem uma lista de noivas e de presentes para qualquer ocasião e agora a rainha gente faz dois anos já mas a rainha tem uma loja conceito na 24 de outubro esquina com a Quintino que é uma loja linda ampla e com um atendimento incrível se você não quiser ir até a rainha nesse momento a rainha vai até você só não dá para ficar sem rainha né não dá para ficar sem rainha né